Família Boy Eu vou descer, preparar o café da manhã delas E esperar elas acordarem Ai, que dia lindo, vou descer pra tomar o meu café Eee, vou brincar, vou brincar, vou brincar Cadê meu baú? Seu café da manhã está quase pronto Ai, Ufa, eu estou morrendo da fome É, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Cadê meu baú? O que tem pra almoçar? Temos hoje, o Eiffel Eee, tem uma surpresa pra vocês, adivinha o que é Nós vamos na praia Eee, praia, praia Não esqueçam de... Onde que tu tá, mamãe? Não podemos nos esquecer do chapéu, senão vamos queimar nossas cabeças, né? Ainda bem que chegamos na casa de praia, só que está de noite Meninas, entrem Meninas, entrem Pele pequena, Lívia, tire o seu excelente Ah, esqueci, ele tá todo molhado Meninas, subam para o seu quarto e arrumem ele, tá bom? Tá bom, mamãe Eu vou preparar na sua janta Hoje teremos macarrão Eee, eu tô tão cansada Eu vou lá ver um pouquinho de TV Quer vir comida com a irmã Tá bom Então vamos Sim, começou a chover um pouco, mas depois parou Não tá dando certo É melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito azarada É melhor ficar parado Acordei cedinho Foi tomar o meu café A xícara virou E molhou todo o meu pé Deixei o meu caderno Na mesa da cozinha Quando eu fui pegar Tava na boca da Belinha Não tá dando certo É melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito azarada É melhor ficar parado Não tá dando certo É melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito azarada É melhor ficar parado Certei fazer um bolo Pra mamãe se orgulhar Mas o pote de farinha Virou quando eu fui pegar Fui ajudar a vovó Fazer arroz doce com canela Mas deixei a colher Cair dentro da panela Não tá dando certo É melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito azarada É melhor ficar parado Não tá dando certo É melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito azarada É melhor ficar parado Meninas? O que foi? Vocês já viram TV? Sim Arrumaram um quarto? Sim Estão prontas pra rever Como foi o nosso dia? Sim Então vamos Ai, ai Adoro rever Como foi o nosso dia Ai, eu vou pegar um sol Ai, eu não vou tomar banho de mar Porque é uma bebezinha E eu vou só ficar aqui Meninas, eu vou passar o protetor Ah, quer saber? Eu vou Ah, não É muito chato passar o protetor Ah, fica quieta Senão você não vai poder vir na praia Ah, mano E se você não passar o protetor Deixa eu marcar Olha, seu irmão obedece Vem aqui Tá indo Olha, amiga de vocês Já Olha, amiga de vocês Ai, eu estava aqui no mar Eu acho que eu A amiga delas é uma fofura Eu estou fazendo castelo de areia, olha Lívia, quer ir com ela no mar? Quero Eu acho que eu comecei aqui, olha Eu fico nessa E você, vai só pegar um sol Uhum Passou o protetor? Sim Lívia Ai, mãe, por que você não trouxe na cadeira, né? Por que não? Passou? Eu vou aqui na areia Aqui está a boia de vocês Não tira o piso Calma? Vamos meninas, eu quero ficar com o meu amigo Não, eu tô vendo que vai demorar Vamos Não Você não, vamos Lívia Eu moro aqui Tá bom, tchau, adeus Mano, faz uma cama vermelha Filha, vamos Não Ai, eu tô vendo que vai demorar um pouquinho Vamos Lívia Não Volte aqui Ela sem entrar com o rap Quem foi que inventou de botar no mar ali? Eu achei Foi água mesmo Ai meu Deus, vamos Lívia, você vai ganhar chocolate Ai eu quero sim, vamos, vamos Quem não quer chocolate? Volte, ela tá sentada Oi Lívia dormindo Então vamos Ainda não decorei como se bota esse carro na garagem Ok A gente pode ver só um pouquinho de TV, por favor Não Ai, ai eu esqueci Ah, você escolheu um tinho Eu tô com sono mesmo Eu quero esse daqui, o gatinho Tá bom, vamos deitar Nessa casa da praia é o máximo Tem até uma piscina Amanhã a gente pode ir na piscina? Claro que sim Boa noite Boa noite Boa noite, mamãe Obrigada por assistir ao segundo episódio da Família Poli Boa noite Boa noite